Olá pessoal, achei interessante eu responder essa tag aqui que foi criada pela Cacau Machado em comemoração do nível de um ano do canal, Conta Tudo. Vou responder essa tag aqui, que o nome da tag é Todos nós temos vício e às vezes nem percebemos. Conte-nos o seu e porquê, tá? Então vamos lá, se você quer saber qual meus vícios, né? Então, essa tag tem 10 perguntinhas, tá gente? A primeira pergunta é, qual o seu vício doce? Meu vício doce, sou uma formiga, gente. Agora que na gravidez eu tô mais ou menos 7 meses sem comer doce. Tô super feliz porque eu não tô comendo açúcar, sabe? Eu só como açúcar da fruta, não tô comendo doce mesmo. Mas o meu vício de doce, assim, da vida real, eu falo direto do meu marido. Vida real, eu quero dizer, é, senta grávida, acho que é doce de leite, sabe? Adoro um doce de leite. É, qual o seu vício salgado? Ai, vício salgado. Não tem vício, assim, mas... Ai, meu Deus, vício salgado. Posso falar que é uma comida, gente? Galinhada. Galinhada da minha irmã, eu adoro a galinhada. Ou arroz carreteiro que ela faz. Esse aí, se eu não vi o salgado, que eu não paro de comer. Se ela fez, eu fico comendo até acabar, sabe? Eu como demais mesmo. Eu adoro aquele arroz carreteiro. Ou a galinhada que minha irmã faz. Três. Qual o seu vício em fruta? Banana. Nossa, eu tenho um vício em banana. Agora que eu tô grávida, eu não tô comendo tanta banana. Mas, assim, todos os dias eu com duas atrás de banana. Normal, assim, na vida real, sabe? Quando eu não tô grávida, eu como duas atrás de banana por dia. Quatro. Qual o seu vício em bebidas? Bebidas, gente, eu gosto muito de suco. De suco natural, assim. Mas, agora que eu tô grávida, né? Eu gosto de suco natural. Mas, assim, na vida real... Ai, gente, não dá risada de mim. Eu falo vida real quando eu não tô grávida. Então, assim, na vida real, eu gosto daquele suco... Tipo Fanta do Brasil. Pode ser de uva ou de laranja. Eu gosto muito. Cinco. Qual o seu vício em cor? Rosa. Rosa e amarelo, lilás e verde. Então, assim, eu acho que essas quatro cores. Rosa, amarelo, lilás e verde. Qual o seu vício em tipo de roupas? Leg com camisa, sabe? Ou leg com suéter. Ou leg com camiseta. Então, adoro legging, assim, sou viciada mesmo. Tenho bastante legging. Tenho bastante calçadinhas também, só que eu uso mais as legging. Sete. Qual o seu vício em calçados? Gosto muito de sapatilhas, sabe? Eu tenho bastante sapatilhas, mas eu gosto de sapatilhas alto, confortável. Alto, mais ou menos, assim. Oito. Qual o seu vício de linguagem? Meu vício de linguagem? Falar errado. Não entendi essa pergunta. Qual o meu vício de linguagem? Não entendi, tá? Não entendi essa pergunta. Para quem entendeu, deixa abaixo o comentário que eu vou ler e depois eu respondo para vocês. Qual o meu vício de linguagem? Eu não sei. Nove. Qual o seu vício diário? Meu vício diário é de levantar todos os dias, todos os dias. Primeira coisa que eu faço antes mesmo do café da manhã, antes mesmo de lavar o rosto. Primeira coisa que eu faço, levanto, arrumo a cama. Não consigo deixar a cama bagunçada para arrumar depois. Arrumo a cama, arrumo a minha cama, arrumo a cama do Rick. Vou lá na lavanderia, pego o pano, pego o rodo, passo pela casa toda. Então, esse é meu vício. Cinco horas, gente. Então, esse é um dos meus vícios, sabe? Então, eu não consigo começar o dia se eu não arrumar a cama, se eu não passar um pano na casa. Eu não consigo começar o dia feliz, assim. Mesmo à noite, eu estou... Sempre à noite, eu estou dando uma limpadinha para ficar no outro dia melhor, né? Mais fácil para fazer. Então, assim... Esse é um vício que eu tenho de organização e de tentar limpar a casa todos os dias. Limpar a casa todos os dias. Dez e última pergunta. Qual vício você acha mais chato ou estranho? Meu vício, será? Meu vício que eu acho mais chato e estranho? Ou o vício de alguém? Qual vício você acha mais chato ou estranho? Não, nenhum. Nenhum eu acho estranho, sabe? De limpeza, sim. Às vezes, meu filho fala. Mamãe tem mania de limpeza. Mamãe só fica limpando. Não sei o que. Mamãe tem mania de ficar organizando. Mas, sabe? Eu fui criada sim, gente. E eu sou assim. Não tem como não. A gente não muda, né? Não muda. Eu, assim, apesar que quando nasce o bebezinho, até os seis meses, eu tento me descansar. Eu tento cuidar mais de mim e do bebê. Não fico limpar na casa. Mas, depois de seis meses que o bebê já vai pro chão, que tudo que cai no chão ele bota na boca. Então, assim, pra ficar bem higiênico mesmo, eu gosto de ficar limpando a casa toda hora, assim, sabe? Deixar o ambiente limpo pra criança, né? Cair alguma coisa. Tudo eles colocam na boca. Então, eu gosto de deixar o ambiente bem limpo, porque esse caso cair não tem perigo, né? Ele colocar na boca não vai tá sujo. Então, assim, por isso que eu limpo. Tenho essa mania de limpeza. Mas, depois, se a criança já tá grandinha, depois de uns três, quatro anos, que ele não tá pegando as coisas do chão comendo, aí eu não tenho essa mania de limpeza, não, sabe? Mas, quando tá recém-nascido e tá pequena, até três anos, eu tenho essa mania de limpeza, porque tudo que cai no chão ele se coloca na boca. E acho que ninguém entende, sabe? Não é mania, porque tem época que eu nem limpo a casa, sabe? Quando eu não tinha filho. Eu nem limpava mesmo. Fala pro meu filho direto. Quando a mamãe morava sozinha, a mamãe nunca passou pano na casa da mamãe. Então, só passa agora por higiene aos filhos, sabe? Então, assim, é isso. Então, eu não acho nenhum visto estranho, não. Porque eu tô fazendo isso pelo bem dos meus filhos, gente. Ai, sabe que você é assim? Você tá assistindo meu vídeo, gente. Você é assim, limpa a casa assim, às vezes eu limpo umas três vezes por dia, sabe? Porque cai o sujeiro, assim. Eu pego e passo o pano pra limpar, sabe? Pra não deixar sujo. Porque, tipo, as chupetinhas da sarinha caem. Ela vai pegar, né? Então, cai um comidinho que ela tá comendo. Cai lá um pão no chão. Ela vai pegar, vai comer. E se tiver cabelo, tiver alguma coisa, ela vai comer o cabelo. Então, é melhor eu limpar e não deixar ela comer a sujeira, entendeu? Então, é isso. Se é estranho, gente, deixa aqui abaixo o comentário. Se isso é estranho, tá? Então, gente, essa foi mais uma tag que eu respondi, tá? Vai ter muitas tags aqui no canal. Porque eu respondi várias, várias, várias tags no mesmo dia. Então, eu tô com a mesma roupa, o mesmo estilo de cabelo, o mesmo batom. Não troquei nada, tá bom? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, já sabe, não deixa de clicar em gostei. Se é a sua primeira vez aqui, não deixa de se inscrever no meu canal. Pra você poder ficar ligado nos vídeos que virão por aí. E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Um beijo enorme pra todos vocês. Espero vocês no meu próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.